Fala pessoal, beleza? E aí, hoje nós vamos dar uma olhada nessa 32 polegadas personalizada Fred's House Essa máquina vai pra cidade do Rio de Janeiro Olha que máquina legal galera, arte totalmente personalizada, olha só os personagens aqui ó Bem legal né pessoal, King of Fighters, Mortal Street Fighter, bem legal né Vamos dar uma olhada agora na outra lateral, aliás, de frente, de frente, vamos lá malvadeza Olha aí que legal galera Deixa eu dar uma olhada pra vocês, o controle E a Marquise Vamos dar uma olhada na outra lateral, aqui começa com o Mario, bem legal ali né Zelda, Sonic, vai embora pessoal Legal né pessoal, máquina ficou chique hein O adesivo brilhando né galera, olha só Muito massa cara Muito legal pessoal Mais uma 32 polegadas indo embora E como é uma máquina um pouco diferente, eu fiz questão de gravar aqui pra vocês Pessoal, lembrando que não dá tempo de gravar todas as máquinas tá Com certeza pessoal, tem máquina que vai embora sem gravar, tem cliente que fica brabo comigo Pô malvadeza, não gravou minha máquina malvadeza, não é que não quis não meu amigo, é que não deu tempo E se a gente não embala e não envia a máquina, você briga comigo E as vezes não dá tempo né pessoal Mas tá aí, mais uma 32 polegadas lindona e eu consegui gravar pra vocês, os controles estão em cima Ali tem dois controles ali, um é dessa máquina e o outro é dessa pequenininha aqui Bom pessoal, mas tá aí em detalhes, embalar essa galera toda agora Lembrando também pessoal, que as vezes vocês veem essas máquinas aqui e pensam que ficou pronto no dia que vocês estão vendo o vídeo né galera Não, muitas dessas máquinas já chegaram nos seus respectivos donos Já chegaram no final da linha né Elas já estão lá sendo utilizadas É porque o vídeo fica já programado né Eu gravo vários vídeos e aí fica pra semana inteira As vezes até 10 dias aí pra frente né Então as vezes a máquina já chegou faz tempo né Mas de qualquer forma eu registrei o momento, registrei o equipamento né Pra mostrar pra vocês Valeu galera, então é isso Muito obrigado pela audiência e a paciência como sempre né Agradeço sempre vocês aí Tenho certeza que tem muitos amigos aí que assistem o meu canal Que assistem o canal Malvadeusa Games né Que curte, curte as máquinas e vem junto com a gente Sempre comenta aí no vídeo né Sempre dá um alô, a gente gosta muito, sabe que tem verdadeiros amigos aí Beleza pessoal, então é isso, muito obrigado aí Valeu, vamos lá Tá aí ó, mais uma 32 lindona Tá aí ó, mais uma 32 lindona Tá aí ó, mais uma 32 lindona